25 pessoas foram detidas pela polícia alemã na sequência de uma mega-operação contra um grupo de extrema-direita suspeito de preparar um golpe de Estado na Alemanha. Cerca de 3 mil agentes de polícia efetuaram buscas em 130 locais em vários pontos do país. A investigação centrou-se no movimento Cidadãos do Império, cujos membros rejeitam a atual Constituição e defendem o regresso ao Império Alemão. Entre os detidos, 22 são alemães e acusados de pertencerem a uma organização terrorista. Os restantes são acusados de apoiarem essa organização.